E aí, amigas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um spa day pra vocês, dessa forma narrada. Comentem aí embaixo o que vocês acham, tá bom? Vou começar desembaraçando o meu cabelo. E vou aplicar esse produtinho que eu tô testando. Ele é um produto que tem 11 benefícios, e aí eu tô usando ele como pré-pull pra proteger as pontas do meu cabelo do shampoo. Depois, vou aplicando assim nas pontas do cabelo. E vou deixar uns 15 minutinhos, vocês vão ver. Essa foi a primeira coisa que eu fiz, porque depois eu vou descolorir os pelos, e aí ele vai ficar agindo um pouquinho no cabelo, tá bom? Só que a principal função dele é proteger as pontas do cabelo do shampoo, tá? Aí vou aplicar do outro lado também. Ó, mais ou menos essa quantidade aí. E aplico do comprimento pras pontas, mais nas pontas, tá? Do cabelo. Tento aplicar em todo o cabelo, vou abrindo o cabelo, com os dedos, pra ficar tudo bem misturadinho, bem passadinho. Vou prender o cabelo assim num coque, porque... Geralmente eu deixo o cabelo solto, só que eu vou prender, porque eu vou descolorir os meus pelos. Aí vou deixar ele assim presinho num coquezinho. E bora descolorir os pelos. Eu uso pó descolorante, esse aí, e essa água de 30 volumes. Misturo tudo, deixo bem cremosinho, e vou aplicando, tá bom? Aplico na barriga, no braço. Eu gosto de aplicar nas costas também, mas como eu tava sozinha, eu gosto de aplicar sempre quando eu tô com alguém. Aí eu não apliquei, tá? Só apliquei na frente mesmo, que aí já quebra um galho nos braços e nas coxas. Passei esse shampoo aí, da Nina, né? Passei duas vezes no cabelo. Eu testei, essa foi a primeira vez que eu usei. E eu gostei muito, 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 muito. E eu sempre aplico shampoo duas vezes, tá? Não sei como que vocês fazem aí, mas eu sempre aplico duas vezes de shampoo. E eu sempre aplico. E eu sempre aplico. De máscara eu uso essa da Seda, tá bom? Foi a primeira vez que eu usei. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais desses produtos, mas eu também gostei bastante. Eu gosto de ir louvando o cabelo desse jeito. E aí depois eu tomo meu banho normal. Usei esse Lux pra lavar o corpo. Ele é muito bom, tá até no final, né? E de sabonete íntimo eu usei esse aí da Johnson's, que na verdade é de bebê, mas ele é muito bom. Enxaguei o cabelo, depois passei o condicionador da Boca Rosa. Ele é maravilhoso, muito cheiroso. Fui pra pele, saí do banho, né? Fui pra pele, passei o meu sabonete maravilhoso. E ele, gente, eu gosto de aplicar dessa seguinte forma. Eu passo com a mão seca, vou espalhando no cabelo. E aí depois eu vou com a mão molhada. E vou espalhando ele até ele fazer espuma. E aí eu só enxago quando ele estiver transparente. De hidratante eu uso esse da Nivea. Ele é muito bom. E aí eu tô usando esse rolinho que o meu quebrou no meio, vocês acreditam, gente? Mas ele é maravilhoso. Você aplica o hidratante, espalha com a mão, e depois você vem com esse rolinho fazendo movimentos pra cima. É perfeito. Nas unhas eu tirei esse resto de esmalte com óleo de banana e um algodãozinho. No outro dia eu ia fazer a unha, e por isso que eu só tirei o esmalte mesmo. E só. Nem fiz nada, nem pintei, nem nada. Vocês sabem que eu não tô mais colocando alongamento, né? E aí eu tô deixando a minha unha natural. E tô curtindo, sei lá, tô nessa vibe agora. De hidratante eu tô usando esse da Cuide-se Bem, do Boticário. Esse hidratante eu peguei numa promoção. Até mostrei pra vocês lá no Insta. Inclusive, se você não me segue, segue lá. Sempre que tem essa promoção de brinde e tal, eu sempre compartilho com vocês. No caso, eu só tive que cadastrar meu CPF no aplicativo do Boticário. E aí eu fui retirar na loja, tá? E foi... Meu, não tive que pagar nada. Foi ótimo. E esse hidratante é muito bom. Eu acho que eu vou comprar ele inteira, de tão cheiroso que é. De perfume eu usei esse, da Natura. Ele é bem levezinho, bem cítricozinho. E aí eu apliquei ele. Eu gosto de passar perfume pra ficar em casa. Comenta aqui embaixo se você também é assim. E aí agora vamos pro cabelo, né? Eu tirei da toalha, ó. Ficava bem cheiroso o meu cabelo. E bem levinho, sabe? E aí eu passei esse creme. Que ele, eu falei pra vocês, ele tem 11 benefícios. Então assim, ele serve como protetor térmico também. Aí eu peguei só um pouquinho pra não pesar no cabelo, tá? Agora eu tô usando ele como protetor térmico. Então eu só peguei um pouquinho. Espalhei no cabelo. E fui desembaraçando com a escova. Nesse dia eu não sequei meu cabelo. Mas mesmo assim eu passei o protetor térmico, tá? Que ele também serve como um creme pra pentear. E eu não sequei o cabelo porque o B tava dormindo. E aí eu não queria acordar ele. Mas geralmente é sempre seco, né? Quem me conhece sabe que eu tenho essa mania de secar sempre o cabelo. Depois que eu lavo. Tá? E foi desembaraçando. E ficou assim, tá bom? Então eu não quis secar o cabelo. Eu mostrei pra vocês meu lookinho, esse vestidinho que eu amo. Achei ele super confortável. E aí eu só ia ficar em casa mesmo. Mas eu amo. Uso ele até pra sair. E é isso. Acho que faz super bem você colocar uma roupa que você goste. No outro dia eu fui fazer o meu pé no salão, né? Fui fazer as minhas unhas que eu estava necessitando. E aí eu fiz tal. Essa moça foi a primeira vez que eu fiz com ela. Ela foi super boa. Deixou a unha bem... Cutiladinha, sabe? Tirou só um bife meu. Mas tudo bem. Eu gostei. E aí eu fiz o meu pé. Que eu gosto de fazer no salão. E eles ficaram assim. Até mostrei aí pra vocês, tá? Meu pé é feio, mas com a unha feita. Eu acho ele até bonitinho. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, clique em gostei pra mim. Aproveita e se inscreve aí no canal. Me segue lá no Insta também, que eu tô lá todos os dias, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus. Se gostaram desse formato de vídeo, também comenta aí embaixo pra mim. Que se fazer algo diferente pra vocês, tá bom? Mas vocês que mandam. Beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!